Vota! Já! Vota! Já! Vota! E de a galeria, a galeria, para colaborar conosco mais rápido, que se possa votar isso, vai naturalmente receber o aplauso de vocês. Para falar como líder, tem preferência e precedência, está inscrita a deputada Jandira Feghali. Vossa Excelência dispõe de quatro minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, todos que nos visitam, eu me inscrevi para falar pela bancada do PCdoB, que debateu detidamente esse tema. Recebemos lá a ministra Maria Luísa Barrios. E temos a clareza absoluta, senhor presidente, que nós não estamos aqui criando nenhuma novidade. Uma quantidade enorme de estados já tem legislação com cota para negros no serviço público. Inclusive, alguns desses projetos têm cota de gênero para mulher negra na cota dos negros em concurso público. Senhor presidente, nós vivemos num país de maioria negra. Nós vivemos num país onde a cor da pele discrimina sim. Nós vivemos num país onde a grande maioria da população pobre é negra. Onde as chances de disputa são menores. As chances de igualdade são menores. As políticas afirmativas já comprovaram que são importantes para a superação de desigualdades. Nós não podemos tratar de forma igual os desiguais. Nós temos que tratar de forma desigual para atingir a equidade e termos uma sociedade onde as desigualdades possam ser superadas. Por isso, senhor presidente, esse projeto aqui chega numa hora absolutamente oportuna. Não há porquê brincar com esse tema, aumentar o preconceito sobre esse tema. Aqui mesmo no Congresso, apenas 14 parlamentares se autodeclaram negros. E este Congresso representa o povo brasileiro de maioria negra. Da mesma forma como as mulheres não chegam a 10% e são maioria da população brasileira. Então, o tratamento desigual mantém a desigualdade. Por isso, que a bancada do PCdoB, que tem deputados de todos os cantos desse país, somos uma bancada de 15 deputados, nós representamos as diversas regiões, teve posição unânime no debate de apoio a este projeto de cota de negros do serviço público. Essa questão, para nós do PCdoB, que tratamos da liberdade, tratamos do que chamam de minorias. Aonde que negro é a minoria? Negro é a maioria no Brasil. E, portanto, há nordestino negro também. Aqui não é um problema de região em que viveu ou que nasceu. Aqui é uma questão, a população negra, discriminada pela cor da pele, em tudo. Pode olhar as estatísticas sociais, da educação, do sistema de saúde, aonde fazem planejamento familiar forçado com laqueadura tubária. A questão da mortalidade recai sempre majoritariamente na população negra. Portanto, senhor presidente, o PCdoB tem muita tranquilidade de votar esse projeto, apela aos novos pares que votem a mão na consciência, que olhem para o país que eles representam, que olham para o país que eles aqui são trazidos pelo voto. Muitos desses votos são dos negros que não têm oportunidade, não têm chance e não têm possibilidade de disputa nas diversas oportunidades que esse Brasil apresenta. Por isso, senhor presidente, como líder da bancada do PCdoB, com muita tranquilidade, nós pedimos a todos que votem como vai votar o PCdoB a favor do projeto que está agora em pauta para votação. Muito obrigada, presidente. Parabéns a todos que se mobilizam por essa pauta. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Deputado Silvio Costa, a questão de ordem. A minha questão de ordem é baseada, mais uma vez, no artigo 95. A mesa inventa de botar um projeto profundamente sério como este para votar. Lamentavelmente, o deputado Bolsonaro, até de forma equivocada,